Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, eu vou vir contar aqui minha história pra vocês, a minha história com a costura, tá? E aqui já tá quem, quem tá aqui? Laura, fala um oi Laura, oi! Eu estou aqui no meu ateliê, tá gente? E a Laura está aqui comigo. Então, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Da costura, como é que eu comecei a costurar, como eu vi essa paixão, né? Com a costura. Bom, então vamos lá, vou começar, vou falar pra vocês, tá? Eu comecei assim a costurar... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar um negócio aqui pra Laura. Então, Laura, quietinho, tá bom? ...por aí, tá? Porque assim, quem me conhece já sabe que eu sou filho de costureira, tá gente? A minha mãe era costureira. Então, eu, assim, eu aprendi a costurar olhando a minha mãe costurar. Porque até então, ela não deixava a gente pegar na máquina, né gente? Pra gente costurar. Então, eu aprendi ela olhando ela costurar. E com 12, 13 anos por aí, um dia ela saiu, assim, e eu costurei roupa de boneca na máquina dela. E a partir desse dia, eu nunca mais parei, sabe? Daí, eu sempre pedia, mãe, deixa eu costurar, eu sei costurar e tal. Daí, eu aprendi a costurar, costurar reta, sabe? E nessas máquinas mais simplesinha, acho que ela é na máquina Vigorelli, né? E ela tinha uma máquina Singer também, que inclusive, que é até aquela velhinha minha que tá ali. Então, eu aprendi a costurar nessas máquinas da minha mãe. E a minha, daí, apesar daí, sabe? Surgiu essa paixão na costura. Só que foi passando o tempo, quando eu fiquei adolescente, passou, passou o tempo. Eu não liguei muito pra costura. E a minha mãe, ela criou a gente, os cinco filhos dela, né? Com a costura. Então, até então, eu não se importava muito com a costura. Eu gostava da costura. Adorava ver ela costurando. E foi, foi, foi passando. Daí, em 2013, eu ganhei, tipo, quem me acompanha aqui no canal sabe. Ganhei uma bolsa pra fazer um curso de modelagem pelo Senai. E daí, foi aí que eu, né, gente, surgiu, floresceu de novamente a paixão pela moda, pela costura e tal. E comecei a... fiz o curso, né, de modelagem pelo Senai em 2013. Daí, nós me apaixonei. Apaixonei demais, assim. E comecei a costurar. De novo. Fazer minhas próprias roupas. Fazer costumização, entendeu? E comecei a costurar. Só que daí, eu, assim, eu costurava, fazia vídeo, mas não tanto quanto agora, tá? De 2018 pra cá, que eu peguei mais firme, menos assim, sabe? Em... Colocar em prática tudo que eu aprendi no meu curso de modelagem. Tudo que eu aprendi olhando a minha mãe fazer, entendeu? Eu falei assim, eu quero fazer. Eu quero costurar. Eu quero fazer minhas próprias roupas. E foi isso. Daí, comecei a customizar também, customizar roupa, fazer, sabe? Transformar uma roupa em outra. E a minha paixão foi... começou aí. E... Então, meninas, eu tô olhando aqui quem tá aqui na porta. Então, e foi assim, sabe? A minha paixão pela costura, tá, meninas? Que muitas me acompanham. Tá, Laurinha? Nossa, Laurinha vai pegar tudo aqui. Ela quer tudo, menina. Tudo, tudo. Eu já tô dando tudo aqui pra ela. Eu nem deixo ela aqui no meu ateliê por causa disso. Então, foi assim, menina. Minha paixão pela costura. E, como você disse, né? Em 2018 pra cá, eu peguei mais firme na costura. Quando a minha filha nasceu, a Laurinha nasceu em 2018, né? Ela tem um aninho agora. Daí, pra mim, não ficar muito sozinha também. Porque, geralmente, eu fiquei muito sozinha. Só eu e ela. Daí, eu comecei a costurar bastante, inventar costura, inventar, sabe? Fazer corte de costura. Eu cortei muito pano velho. Roupa usada pra colocar em prática. Pra não estragar até mesmo roupa. E, então, foi isso, meninas. E até hoje, eu aqui costurando. Deixa eu colocar a Laurinha aqui embaixo. Só um minuto. Então, menina. E foi isso até hoje. Eu tô costurando até hoje, né? Como eu disse, em 2018 pra cá, quando a Laurinha nasceu. Eu peguei em prática mesmo. Pra, sabe? Porque eu ficava muito sozinha. Pra mim não ficar muito sozinha. Eu comecei a costurar. E fazer as coisas com ela. Inclusive, até agora, é muito difícil mesmo eu fazer as coisas com a Laurinha. Porque a Laurinha, às vezes, ela quer atenção. Mas, nessa fase, ela tá com um aninho. Ela quer muita atenção. Muita atenção mesmo. Fica um pouquinho difícil de eu conciliar a minha costura com ela. Eu faço muito, muita, muita coisa, assim, quando ela está dormindo. Daí, quando ela está dormindo, daí eu faço bastante coisa. Né? Que ela dorme bem, assim, de dia. Por enquanto, né? Que a fase vai passando, né? Mas, então, é isso, menina. A minha história com a costura. Tá? E, daí, o ano passado também, eu perdi a minha mãe, né? Em setembro. Minha mãe faleceu. Daí, eu fiquei muito sozinha, sabe? Para mim, não entrar em depressão. Naquele estado que ficava lembrando, lembrando para mim. Sabe? Eu comecei a costurar, inventar coisa. Fazer um monte de coisa mesmo. Fazer customização. Foi um refúgio, assim. Foi onde eu também comecei, sabe? Colocar a minha cabeça para ocupar mesmo a minha mente, sabe? Em alguma coisa. Para mim, não entrar em depressão, né? Porque só fica eu e minha filha aqui. A outra, minha filha mais velha está trabalhando. Meu esposo trabalhando. Sabe? Para mim, ter alguém para conversar, para fazer as coisas, é meio difícil, né? Então, eu, sabe? Me joguei mais na costura. Me joguei mais na costura, mesmo assim. Mesmo com a Laurinha, dando trabalho e tudo. Mas, ela me ocupa. Ela, sabe assim, me ocupa a minha mente. Quando, na hora que ela está dormindo, eu vou fazer costura. Eu vou costurar. Eu vou tirar molde. Eu vou fazer customização. Essas coisas, assim, que daí ela está dormindo. Eu ocupo a minha mente. Eu não fico pensando, sabe? Na minha mãe, nessas coisas, assim, que Deus a tenha, né? Ela está melhor que a gente. Mas, também foi, assim, a costura, nesse momento, para mim, foi, sabe? Um refúgio. Foi muito bom mesmo, assim, de me ocupar a minha mente. Para também... É ótimo. Para você não entrar em depressão. Quem está aí sozinho, você consegue, sabe, colocar em ação tudo. E você acaba esquecendo o mundo lá fora, entendeu? Acaba esquecendo os problemas e tudo. E começa a fazer as coisas e tudo. É isso. Então, é isso, menina. A minha história com a costura. Espero continuar fazendo, né? Porque eu não quero parar. Eu vou... Mesmo se eu não gravar em vídeo para vocês. Tem muitas seguidoras minhas aqui que gostam, né? Mas, mesmo se eu não gravar vídeo. Estou, assim, fazendo para vocês. Mas, eu vou continuar fazendo, costurando. Vou continuar tirando meus moldes. Para até mesmo nessa questão de depressão, tá? Para não cair, sabe? Se você não fazer nada, não ocupar a sua mente. Se você passou por algum problema. Nossa, você cai mesmo em depressão. Mas, então, é isso, menina. Eu agradeço este momento, né? Contando aí a minha história, a minha paixão pela costura, por moda. Que eu sou apaixonada por moda também. Gosto muito. Então, eu agradeço a todas vocês. As minhas também, que estão do outro lado aí da telinha. Que me acompanham aqui no meu canal. Conhecem. Acompanham aqui no meu canal desde 2011. Sabe da minha história e tudo. Então, eu agradeço muito, 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 de coração mesmo. Cada um de vocês. Então, é isso. Um grande beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.